E aí pessoal, bem-vindo ao canal do SermegustaGames e hoje estamos de volta aqui com The Witcher 2 galera E agora a gente vai vir aqui no sotuário da Sabrina e beber a poção que ele falou Antes eu vou dar um save né, vai saber né, e vamos lá né Cadê? Execute o ritual, vamos lá Não é só executar o ritual? Ah, tem que ser a noite, tá, vamos meditar então até de noite Tempo de espera Zero horas Aí eu cortei mais maraca aqui né Não duvido muito não velho Não, não tem não Vamos lá, beber poções Por junto Qual que é a poção mesmo velho? Poção no visionário Caraca velho Beleza, já bebi, agora Estou muito velho pra isso Ok What the fuck Isso é uma galinha Eu estou vendo Que que é isso? Que porra é essa, meu irmão? É toda uma galinha Em volta de um monte de pênis Eu quero falar com essa galinha E aí, cocô No What the fuck, mano É que ninguém precisa saber sobre essa galinha Notas do missionário 1 Não tem mais nada pra cá Como é que eu dei isso daqui agora? Caraca, malandro Não tem nada, né Que viagem Que viagem Sabe por que eu queria falar que galinha é gigante? Que viagem da porra, meu irmão Ele me deu chá de cogumelo, certeza Aquela poção era chá de cogumelo puro Uma pá de pinto E uma galinha gigante Belo sonho, hein Belo sonho, meu amigo É aqui mesmo, onde é que é? Eu nem sei onde é, mas até me perdi Acho que é pra cá Aqui, a casa dele Chega aí, arpias Eu vou matar umas, eu preciso matar umas arpias Cadê vocês? É, eu preciso matar vocês Cadê? Pronto, já tô bem melhor O que é isso? Eu fiz o que você pediu Conte-me o que você viu Uma flor estranha e uma galinha gigante. Eu vou contar a verdade. Eu preciso encontrar um novo, mas é minha questão. Você deve saber muito sobre a Sabrina Glavicic. A Sabrina, o Martyr, deixou o mundo da vida para proteger todos nós. Você ouviu sobre a cursa que a Sabrina casta no King? Claro. Uma desigual punição, uma espécie de espécie, de uma espécie de espécie. O King concoctou uma fonte cruel para os Sorceres, Humiliado ela, made her suffer the flames. Bound to a wheel and placed on the stake, She suffered in a way unimaginable to ordinary humans. But when the flame reached her maiden waist, Not a single cry could be heard, Only words foretelling King Hensel's imminent demise. Let a shooting star split the heavens And mark its mortal journey with a braid of blood. Let fools be duped by the sight of fish scales, Turned by magic into square pieces of gold. Let the unicorn violate thousand-year-old rules, Prompting a just punishment. Sabrina suffered so badly that a merciful soldier ended her torment, Thrusting his spear into her aching heart. Any chance of finding that spear? It was so long ago, Witcher. But I believe the spear went to another soldier. The bugger sells relics from Our Lady by the campaign. I know what you mean. Why the candles? What's the difference between Sabrina and other mages burned at the stake? Others were strong in life. Her power bloomed when death wrapped its steely arms around her. She took the soldier who ended her suffering under her kind care. He never had to fear walking alone in the dark again. Have you seen the area? It's full of beasts and monstrosities. Jahan, the merciful soldier, Has walked in the blaze of our power ever since. No creature born of darkness can get close to him. Now, back to some other matters. Hmm... Is Jahan still around? Jahan is dead. He didn't deserve to bask in the glory of the Lady. So Sabrina's mercy has limits. You don't know what you're talking about, Witcher. So long. Da. Do you want to die of your hand? If that can't stop you, fibre must be gone. Honolulu won't! voltar para o acampamento, então agora, não é por aqui, com certeza não é por aqui, e sim por aqui, cara, eu fiz tanta coisa que eu vou dar aquela salvada, ah, era aqui que eu queria chegar, velho, olha só, sei lá, eu como fui me perder desse jeito, olha, eu era bem aqui, ah, eu acho que eu cheguei aqui na ponta e não continuei, né, oh, qual é que, ah, maldito, estou de boa aqui, vocês vêm assim, mano, vocês vão me dar alguma coisa, pelo menos, né, mais alguma engraçadinha, acho que não, né, não, não, eu vou... eita, porra, eu vou levar como o que foi, fora, e... Pronto Vamos correr pra lá, velho Oita porra Papel do necrófono vale 5 Esse aqui vale 3, é você que vai embora Agora vamos correr, quero vender algumas coisas Bem, eu estava aqui ontem Amigo Pessoal Vamos negociar Primeiro de tudo Eu quero vender isso aqui fora Isso aqui também Outra coisa Criação Eu tenho 86 barbante Deus sabe porque eu tenho tudo isso de barbante Mas vou vender 40 Ainda 40 é muito Mas deixa os outros, né Dente de necker Por que eu tenho 40 dentes de necker, velho? Não, volta lá 50 o que? 50 apenas erpia Bom, esse aqui é novo, né? Amadura A de araca Esse é bom, deixa aí A de arpia Caraca, velho Acho que tudo vale... Eu acho que agora tá bom, né? Garra do necker Vamos vender um pouco também Não tem mercurio N12 9 Beleza É... Próximo São os negócios Que nem pesa, velho Cérebro do afogador Vou vender um pouquinho disso aqui também Vendo 5 e fico com 10 Aí... Mas não vai pesar tanto Eu quero que se equipem por peso, meu amigo Pra eu entender o que que tá pesando aí na mochila Vamos lá Não Volta pra cá Bom Aqui temos as formas Que eu não quero vender nada As armas Pode vender As melhorias é bom ficar Poções é bom Armadilha Até agora eu não usei nenhuma Já vendo todas Os troféus, velho Olha, tem uma par de troféus na entrega Realmente esse daqui Cara, eu tô com troféu do troço, né? Bom, tá de boa Vamos entrar no nosso inventário agora Eu quero... Cadê esse troféu? Troféu Com qual troféu que eu tô? Do Kairan Eu tô com esse, né? Gostei desse troll aqui, velho Armadura mais 3 E vitalidade mais 50 Danos 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 Armadura mais 4 Danos 3 Danos 3 Danos 5 Não, eu vou continuar com ele vai Do Kairan Bom, beleza, de boa Deixa eu ver se você não tem nada que eu quero comprar, meu amigo Vamos negociar Melhorias, não Se você tem alguma coisa Minério de prata Eu vou começar a comprar Todos esses minérios de prata, velho Que é um negócio difícil pra caramba De achar Tem melhoria de arma? Caraca, mó caro, hein Melhoria, se tem alguma coisa Melhoria boa pra arma Só pra armadura Tá de boa Valeu, amigo Vamos conversar com o nosso amigo aqui embaixo Que ele falou que não tinha o que eu queria Ei, você mesmo Relíquio, senhor Eu sei que você tem o espelho que Jahang usou para piercer o seu coração Eu te contei sobre isso E eu pensei que o velho louco estava tentando esquecer os pecados do seu passado Eu preciso de essa espelho Eu preciso de essa espelho Sua sorte, Whitcher Eu last saw isso há alguns anos atrás O que aconteceu com ele? Olha como parede nós somos Você quer conhecimento Eu quero cão E nós precisamos de essa espelho E nós precisamos de ajuda para conseguir o que queremos O que você fez com a espelho? Algumas espelho Algumas espelho Algumas espelho Elves são criaturas estranhas Quem sabe, talvez ele ainda tenha aquele espelho E você é um pouco E você conhece ele? Eu vou te contar por 100 palavras Então, não Tá Uma coisa que eu não vi ainda O que tem pra cá, velho? Oh, porra Tem como voltar? Tem Beleza Não, vamos, vamos, vamos pra cá Quero realmente saber o que tem pra cá Alguma coisa tem aqui, velho Ah, não tem nada Então, beleza Progresso sendo feito, hein, galera Então, eu ainda quero salvado Tudo bem Tô com uma espada boa Tô com um negócio bom Tô com uma armadura boa Tô com uma worship Tô com calças novas Tô com calças novas Tô com medo de levar Eu preciso de pó mágico para marcar as ruas. Você está consciente de que a formula requer de pó mágico para resina? Eu estou. Mas você também deve saber que a resina é extremamente válida. Eu preciso de pó de pó para fazer o exorcismo, rever a propósito e liberá-lo da cura. Você deveria ter dito. Eu vou dar você o que você quer. Obrigado, pelo reino. E outra coisa que você pode achar. Você me pediu para proteger as ruas. Eu fiz melhor. Take esse grimoire, que detém muitos. Eu acho que há um para syphilis. Eu tenho marcado minhas recomendações. Obrigado. Eu tenho que ir para a mistura, ou eu não posso levantar a cura. Eu vou adicionar a fala branca que você vai para o nosso ministério. A garota é reputado e honra. Ela vai me convidá-lo, te convidá-lo a uma festa, e com um pouco de sorte, você pode mesmo a ela. Você está morta, Deathmold. Eles dizem que ela é muito bonita. As garotas, não a sua importância? Não a sua preocupação. Enquanto os Elves não entendem com a diplomatic symbolização, você também pode tomar essa arma. Com sua majestade, eu não vou adicionar. A King's concern pode ser boundless quando a sua vida depende de um outro. Eu passei um tempo trabalhando sobre isso recentemente. Esse pequeno marvel que guia você through a fog, e oferece uma medida de proteção do espectro. Thanks. Ah, isso é algo que eu não saberia no dia. Fui ainda? A Cathedral. Fui ainda, eu tô muito feliz de hoje que ele vai ter cutido do Cut contra a Cresc. Porque você vai ter que a medallion do do Medallion do do deus que o Cresc. Que eu quero que seja o conteúdo da Cresc. Eu dê-lug bem-lug. Não, ele vai ter nada até a free deus deus feia de a Cresc. Entretanto, eu diria que eu entendo. Então, eu vou ter um grande chance de periferir quando confronta a drogas. Dê-lug deus. Dê-lug, lhe dois, lhe diria que alegra a gente vai ter suficiente para a sua própria. Ah, eu não posso ter pésar. Por que eu sei exatamente por que você está aqui. Quanto ao rei, você pode curtir-lo, lutar-lo e lutar-lo se quiser. Mas não é algo que eu aviso. Até a próxima. E a reis de placa de aço. Nice. Ah, também subimos de nível. Temos dois talentos. Caraca, velho. Gostei desse, velho. Tá, dá aquela salvada. Vou ir no meu diário. Vamos ver o que tem que fazer. Tá, esses aqui são os símbolos. Eu preciso botar. Caraca, velho. Concluiu bastante missão nesse aqui, hein, pessoal. Nesse vocês não podem reclamar, não. Tá, vamos acertar de contas. Tá, acho que não é agora. Eu vou ter que esperar isso aqui. Tá, vamos lá. A teoria da conspiração, o que eu preciso? Espero eventos decorrerem. Beleza. É isso mesmo. Vamos para a mão do Sand Sangue. E aí, vamos nós. Tem uma coisa que interessa aí? Tem nada, né? Zoltan, você tá por aqui, meu amigo? Zoltan, você tá por aqui, meu amigo? Se eu morrer, eu só não pode conseguir. Não é fucking worrying. Se você precisa de climate, come with me. Eu estou em caminho para Bergen. Você diz que você está indo para a brothel por um lado. Olhando sobre os espectros. Eu tenho amnesia, mas eu lembro da cursa. Bem, tudo que eu tenho aqui é não-humano, midget e o tipo. E eu tenho Dwarven Brethren, que é isso. Seja como se, eu vou pegar o Sascha sobre o Prick Hensel, também. Você realmente quer me ajudar, Cross? Claro. Você sabe, Geralt, eu tenho a sensação que Bergen é o que eu deveria ser. Eu entendi. Vamos. Como você planejou para o fogo? Eu pensava que era o suicídio para entrar em um lugar. Deathmode me deu um amulet. Throw it out! Eu não me engano, não me engano. Eu não me engano, não me engano. Eu tive uma escolha. Navigar o fogo com um amulet, ou sem ele. Seja mais fácil. Você é o expert em que magia, eu acho. Just truste me e deixe perto. Ah, o que diabo? Melhor do diabo que você conhece. Eu venho com você. Deixa eu ver uma coisa. A espada na minha de prata já está boa, né? Já. Ele está me acompanhando? Vamos ou não? Eu vou atravessar esse nevoeiro e depois eu encerro o vídeo, tá, galera? Avisando vocês antes. Porque toda vez que eu troco de dicionário, de dar essa bugada... Eu não posso esperar para ter algum tipo de bebida, e ainda não sei o que eu vou beber e o filho quando ele puder. Obrigada, Geralt. Bom, espero eu não morrer dessa vez, assim que eu entrar no bagulho. Vou dar até aquela salvada aqui. Lá vamos nós. Oh, não, tá vindo? Oh, não! Mais uma salvadinha, né? Mais perto aqui. Vamos. Toda vez que eu vim pra cá, alguma merda aconteceu, velho. Pra onde tem que ir? Chega, velho. E onde é o Wergen, velho? Ok. Eu estou perdido. Ah, o Lask. Vamos, Anon. Só vem, Anon, que eles estão atrás de mim. O Anon tá vindo? Acho que sim, né? Deixa ele pra morrer, Anon. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vem, Zotan. Vamos, amigo. Eita, piga, eu acho que não é aqui, não. Lugar errado, pessoal. Lugar errado. Hora errada. Venha. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. Espero que seja. Eu acho que era lá, velho. E aí, boa. Seja só. Olhe aqui. Você vai poder cumprir sobre ver a gerença do inferno do interior para o resto da sua vida. Calma, amigo. Eu gostaria de lutar sobre como eu explodir três pincelos de uma vez na minha jovem. O que diabos? Eu não sei se você percebeu, mas nós tivemos que passar por um fogo em que seu tipo de messenger foi de shit antes de ele. Enough! Eu não vou deixar você dentro, Bergen. Mas você pode deixar sua mensagem ao comandante do guarda. Ele está estacionado por a cidade. Você é um tipo de elf. Vamos, Geralt. Se for a vida de um anjo, Geralt, eu vou te dizer muito. Dá aquela salvadinha marota, né? Vocês estão ligados? Chegamos, Evergen? Calma aí, galera. Calma aí. Tem como eu usar. Coloca a bota fazendo um favor, ô nosso amiguinho. Tá bom. E aí, pessoal. É, Geralt de Rivia e Zoltan Cheve. Pinch me, Burden! Porque acredito que eu tenho consumido de antes de vergonha. Talvez seja uma ilusão, hein? Ou alguns espectadores de batalha do barrilha perdão. Talvez nós devemos encercar eles com uma axa, para ser certeza. I'm afraid there's no mage out there who can conjure up the witcher's mug nor the aroma of Zoltan's beer-soaked beard Yerpin, Zigran Lice eat me if I'm not delighted to see that horrid mug of yours This lad here's scaling burden Geralt What are you doing standing there as if you've swallowed a halberd? Got a hug for an old mate? Greetings, Triss has told me a lot about you We merry-gold! Ha! How is the lass? Let me tell you, Scalyn This here witcher's the very embodiment of chivalry All the shell cooks of the world can't hold a candle to him And you know why? No, but I got a feeling we're about to find out Hmm Hmm Me, a knight I'd sooner call Zoltan a show dancer Well then, listen everyone At the time we were escorting Cainweney army convoys through the Sherwood forests Aye, aye We served Hensel once Though all was for coin Anyways The witcher was on the road as well with Triss and Sire heading south The lass, I tell you, was a demoness incarnate Pure pepper on her feet and healthy as a horse The sorceress fell ill Some terrible pestilence held her Gave her the runs The woman needed to go every five minutes Never seen anything like it Having my share of gut rumblings This one time I roasted an old alien gerbil and Oi You promised us a chivalrous tale And I'm delivering it, lad In any case The witcher would carry her into the bushes time after time He treated and cared for her Cleaned her, bathed her Sounds normal to me A man looking after his woman It's too much to call it chivalrous, Yarpin Nah, wrong Triss weren't his woman Not his wife, nor lover She was sick and in need of aid And he was on a secret mission Might have left her in some city Might have gone off on his own But he didn't Know why? Because he's got a heart of gold He truly cares A lad like you, Scalyn Don't know that being a knight's not just about Thrashing around in full plate A long sword in hand It's not just about fighting duels And winning tournaments I missed hearing your bullshit, Sigrun I don't believe anyone else Has tried to tell me that story How is the wee Merigold, anyway? Not great The Kingslayer kidnapped her Oh, damn the dogs That's downright terrible I suppose it's no coincidence you're here It's nice to talk to you all We've got things to do Ah, that's life Open the gates I've got to fetch me a certain sword Wait a minute If by some miracle you obtain that cursed blade I'd advise you not to parade it out the main gate We've got to get past the squirrels Got another solution? There's another passage I'll mark it in the witcher's map and show you myself Sound all right to you? It does In the meantime I'll look around for that flag Pray, mighty Off we go then Nice, legal Temos uma pá de coisa pra fazer Bom galera, mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram não esqueçam de deixar um like aí Se vocês adoraram o favorito do vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele Que assim vocês ajudam demais, demais Na divulgação do vídeo e do canal Que merda que eu fiz agora, velho Eu peguei uma pá de coisa aqui Uma pá de item na manhada Nenhum presta Opa Stack presta, um pouquinho Mas então é isso galera Eu vou ficando por aqui Realmente espero que vocês tenham curtido Esse vídeo a gente conseguiu passar pela nevo Agora a gente vai começar a ir atrás dos artefatos Pessoal, eu vou ficando por aqui Fica um grande abraço e um até mais Fui pessoal